O Peito Bate O Peito Bate O Peito Bate E não há mar nem há ninguém que nos detenha Por todo o mundo espalharemos o teu nome As tuas cores, a tua história imortal Podem contar a quem depois de nós vier Que uma vez mais quem esteve aqui foi Portugal Maris longe, mais para lá do infinito Maris alto, no que a estrela mais brilhante Mais depressa, do que a luz pode correr Maris forte, no que a força de vencer Maris longe, mais para lá do infinito Maris alto, no que a estrela mais brilhante Mais depressa, do que a luz pode correr Maris forte, do que a força de vencer Maris longe, mais alto Mais depressa, mais forte Maris longe, mais alto 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 Obrigado.